Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas Felpi, esse aqui é o meu canal, e a gente vai falar sobre truques pra você aumentar a sua nota na redação do Enem. Esse daqui é o quarto vídeo da série Redação do Zero, uma playlist que eu tô fazendo aqui no canal, gratuita pra quem quer aprender redação do zero sem nenhum pressuposto, talvez nunca estudou redação e quer começar a estudar. Vou deixar aqui no card os outros três vídeos que já tem, que são sobre o que você nunca pode fazer na redação do Enem, o que zera a sua redação, como é a redação do Enem, como ela funciona, e como se preocupar menos com o tema, como fazer a redação, independentemente do tema, pra você ficar menos ansioso, menos nervoso, quanto ao tema da redação do Enem. Então, esse vídeo daqui é pra você que tá travado ali por volta dos 500, 600, 700, e quer subir a sua nota, mas não consegue, não tá conseguindo, esse vídeo são truques pra você alavancar a sua nota, sair dessa zona que você tá travado. Antes de ir pros truques e pros macetes, queria passar pra avisar que eu tô fazendo também uma sequência gigantesca de vídeos lá pro canal do CoachCock. Então, além de ter vídeo meu saindo aqui no meu canal, tem vídeo saindo lá no CoachCock também. Vou deixar o canal deles aqui no card e no link da descrição. Se inscrevam lá, ainda tem mais vídeo pra sair, tem vídeo já sobre matemática, sobre redação, tudo sobre o Enem, como usar a cultura pop na redação, filmes e séries que dá pra você estudar assistindo, várias coisas e ainda vai sair mais. Então, se inscreve aqui no canal deles, mas vamos lá para os dois truques que eu separei pra você aumentar a sua nota na redação do Enem. O primeiro truque é você tentar, toda vez que você escreve redação, colocar um conectivo depois de cada ponto final, um conectivo no começo de cada frase. É claro, tem que deixar isso bem claro, isso não é regra do Enem, isso não é uma regra fixa, você não precisa ter um conectivo depois de cada ponto final, no começo de cada frase, mas o que é regra é que tem que ter muito conectivo. Os corretores veem o número de conectivos que você tem no no seu texto. Então, se você quiser se desafiar a fazer um conectivo no começo de cada frase, vai te ajudar muito, porque os corretores vão perceber o tanto de conectivos que você tem e te dar os pontos que você precisa, porque eles veem realmente, precisa ter muito conectivo e eu tinha muita dificuldade com isso. Então, eu comecei a perceber que eu tinha que colocar mais conectivo, tentava colocar no começo de cada frase algum conectivo e isso me fazia estudar mais os conectivos, usar aquelas tabelas de conectivos, isso me ajudou a me esforçar mais nesse sentido. Então, é uma dica, é um desafio para você se lançar, mas claro, não obrigatório, se tiver uma frase que você não conseguiu colocar um conectivo, não estressa, tudo bem, pode continuar, mas só tenta colocar ao máximo bastante conectivo, rechar o seu texto de conectivo. O segundo truque, também é um desafio que minhas professoras faziam, é você tentar colocar uma palavra nova em cada redação que você faz, se desafiar a descobrir palavras novas e colocá-las no seu texto. Então, por exemplo, se você tá repetindo muito uma palavra, procurar um sinônimo e colocar uma palavra nova, conhecer novas palavras, isso me ajudava a ampliar meu vocabulário e também não repetir tanto as palavras. Além de ser também divertido, porque a gente compartilhava com os amigos que palavra que a gente escolheu para colocar nessa redação, eu descobri tal palavra, descobri aquela, a gente ficava se gabando de palavras diferentes, a gente ampliava nosso vocabulário assim. A terceira dica é a que vai guiar todo o resto do vídeo também, mas é sobre planejamento de texto. Não pega o tema de redação e já começa a escrever o seu texto, não faz a sua redação sem ter um plano geral para a redação inteira. Então, a minha dica, como eu fazia, é eu lia o tema de redação, e aí eu escrevia na folha de rascunho do Enem o seguinte esqueleto, eu escrevia introdução, dois pontos, e colocava o que ia ter na introdução, que repertório, o que eu ia falar, e a tese, qual era a minha tese. Já especificava, já deixava claro para mim qual ia ser a a tese. Aí, desenvolvimento um, dois pontos, o que vai ter no desenvolvimento um, que repertórios, sobre o que ele vai ser. Desenvolvimento dois, dois pontos, sobre o que ele vai ser, que repertórios, enfim, tudo isso. E conclusão, dois pontos, qual vai ser minha proposta? Basicamente, esses quatro tópicos eu colocava já no esqueleto, antes de escrever a redação, e já separava ali quais são os seus repertórios, a tese, a proposta, os meus argumentos, antes de começar a escrever. Isso ajuda muito, porque fica muito mais claro para você, como vai ser o seu texto a longo prazo, fica muito mais claro para quem tá lendo também, que você planejou o seu texto, porque é um texto que tá bem fechado. No geral, isso é uma tática que funciona bastante, e tenta fazer sempre, antes de escrever a redação, um esqueleto para você ter um plano. Mas aí, o resto dos truques aqui também são para você fazer um plano melhor, para você aprimorar o seu plano que você já tem, fazer um plano bom, que vai aumentar a sua nota. Então, vamos falar primeiro da tese, que nem eu falei na introdução. O quarto truque é você ter profundidade na sua argumentação, profundidade na sua tese, que é a sua principal argumentação, a sua principal opinião no texto. Um dos maiores erros que eu vejo de redações que eu leio de amigos, ou de pessoas que me mandam, são teses que são muito básicas, são muito superficiais. Por exemplo, vou dar um exemplo mais concreto, né? Se você pega um tema que é, por exemplo, democratização do acesso ao cinema no Brasil, Brasil. E a tese da pessoa é, a falta de democratização do acesso ao cinema é um problema que deve ser resolvido. Isso é uma tese que é muito básica, muito superficial, no que eu digo que ela só está reiterando que é um problema. E o problema já está destacado, já é dito, por ser um tema de redação, é um problema. Mas, o que você tem que procurar fazer na sua redação, é uma tese que vai além disso. Então, eu vou dar três perguntas para você se fazer, quando você ler o tema, e poder fazer essa tese um pouco mais crítica. A primeira delas é, por que que esse é um problema? Por que que esse tema foi dado como um problema, como uma coisa negativa na sociedade? E isso já te remete, automaticamente, à segunda pergunta, que é, quais são as consequências desse problema? Quais são os efeitos desse problema na sociedade? E a terceira pergunta é, quais são as causas desse problema? Quais são as origens? Por que que esse problema ainda existe? Então, você pode fazer a sua tese voltada às causas desse problema, ou às consequências desse problema, ou uma causa e uma consequência desse problema. E isso vai te dar uma argumentação muito mais sólida, muito mais crítica, que vai também aumentar os seus pontos, fazer com que seu texto seja mais avançado, não tão básico, tão superficial. O quinto truque é você ter criatividade no seu repertório. É claro que parece que o Enem não dá muita margem para a criatividade, mas, na verdade, na parte de repertório, quais repertórios você vai usar na sua redação, você pode ser bastante criativo, e ganhar ponto por isso, por ser um texto que é mais autêntico, mais genuíno, mais a sua cara. Então, se você é uma pessoa que gosta de música, usa música na redação, se você gosta de cinema, usa o cinema, esportes, usa o esporte, ciência, história, filosofia, sociologia, você pode escolher o seu repertório de qualquer uma dessas áreas, desde que seja legitimado, justificável, válido, e que tenha a ver com o tema, você consiga realmente encaixar no seu texto, não seja forçado. Mas, só de você trazer uma coisa diferente para o seu texto, que talvez a maioria das pessoas não vai ter, e que vai se destacar ali das outras redações, isso vai dar um maior valor para o seu texto, isso vai dar uma maior autenticidade, destaque, ênfase no seu texto, na hora de o corretor também ver a sua redação, ler e corrigir. O sexto truque é você fazer parágrafos de desenvolvimento com tópicos bem definidos. O que isso quer dizer? Outro grande erro que eu vejo, e que eu também cometi bastante, é a pessoa fazer a introdução, e quando for fazer o desenvolvimento, só começar a escrever o que vem na cabeça de argumento. Vai escrevendo, vai escrevendo, ficou muito grande o número de linhas, quebra, vai para o próximo parágrafo, e continue escrevendo. Não tem muito uma lógica de separar os dois parágrafos, ou uma distinção entre os dois parágrafos. Só que isso tem que estar bem claro para você e para quem está lendo. Na verdade, o ideal é que quando você pensa na sua tese, no seu plano de texto, você pensar em duas coisas que você quer falar, dois grandes tópicos, dois grandes temas, e fazer um parágrafo para cada. Então, por exemplo, eu falei lá uma causa e uma consequência. Faz um parágrafo sobre a causa, um parágrafo sobre a consequência. Divide isso muito bem, e deixa claro para quem está lendo, fazendo qual o propósito de cada parágrafo, qual a diferença entre os dois, porque não pode ser só uma continuação que não tem nenhuma diferença entre os dois. Une os seus argumentos em dois grandes tópicos, e faz disso dois grandes parágrafos. É assim que eu recomendo, e que é muito bom para quem está lendo. Olha, até rimou. O sétimo truque é para a proposta de intervenção, como conseguir aqueles 200 pontos da competência 5. Então, é uma proposta de intervenção completa. Já falei aqui em outro vídeo do Redação do Zero, mas tem cinco fatores que você precisa colocar na sua proposta de intervenção, que é o agente, quem, a ação, o que, a finalidade, por que, para que, o modo barra meio, como você vai fazer, e o detalhamento. Uma dica para quem quer conseguir esses cinco fatores e fechar esses 200 pontos. Primeiro, tenta usar conectivos para finalidade e modo barra meio. Quando você vai falar da finalidade da sua proposta, usa o conectivo para que, para que seja implementado, blá 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 blá. Você vai ter ali, a sua finalidade vai ficar muito claro para o corretor. Quando você vai falar do seu modo barra meio, como vai ser a proposta, escreve com conectivo por meio de, por meio de investimentos, por meio de campanhas. Você vai estar ali mostrando o como, muito mais claramente para o seu corretor. Então, esses conectivos já sinalizam esses dois fatores. E para o detalhamento? A minha dica para deixar bem claro qual é o detalhamento ali no texto, que não tem muito conectivo, faz o seguinte. Primeiro, escreve os quatro primeiros fatores. Quem, o quê, por quê e como. Faz essas quatro perguntas no começo da sua proposta e aí deixa uma outra frase para você continuar explicando um pouco mais. Esse vai ser seu detalhamento. Então, explica, se for uma campanha publicitária, o que vai estar na campanha? Se for uma ação nas escolas, o que vai ser essa ação exatamente? O que vai ter mais? Explica um pouco mais, dá mais detalhes. Tenta ser ao máximo detalhado, específico, na sua proposta, que vai te dar ali o último fator para ganhar os 200 pontos da competência 5. E o último truque desse vídeo, a última dica, que para mim é a mais importante e que permeia esse vídeo inteiro, é você facilitar a vida do seu corretor. É você agradar o seu corretor, dar mimos para o seu corretor. Eu sei que parece óbvio, mas eu nunca ouço as pessoas falando disso o suficiente. É uma dica muito grande, porque você tem que tentar ao máximo deixar claro para quem está corrigindo sua redação onde estão os elementos que são avaliados pelo Enem. Se você, por exemplo, coloca um conectivo no começo de várias frases ao longo do seu texto, o corretor já vai claramente identificar esses conectivos. Se você coloca sua tese com profundidade argumentativa no final do seu primeiro parágrafo, porque é o local onde os corretores estão procurando a sua tese, vai ficar mais fácil identificar. Se você coloca dois parágrafos bem definidos, com temas bem diferentes e distintos, o corretor vai conseguir identificar quais são seus dois grandes pontos de argumentação. se você coloca sua proposta de intervenção com os quatro primeiros elementos primeiro e depois o detalhamento, vai ficar mais claro para eles identificarem onde está o detalhamento e te darem os pontos da competência 5. Então, no geral, facilita a organização dos elementos no texto para eles identificarem mais fácil. Se você coloca esses elementos conforme eu estou te falando, conforme a estrutura da redação do Enem, conforme eles estão acostumados, eles vão identificar mais fácil, te dar os pontos mais facilmente também. Mas, no geral, tenta sim agradar o seu corretor, porque eles têm pouco tempo para ler sua redação. Então, se você conseguir deixar essa leitura mais fácil, mais rápida para eles identificarem o que eles precisam identificar, eles vão te dar melhor os pontos. Tem correções que são injustas, infelizmente, mas quanto mais fácil você deixar deles te corrigirem, vai ser melhor para a sua pontuação. Sempre me perguntam também como fazer a letra da redação, né? Se tem que ser uma letra bonitinha, tem que ser perfeita a letra. Não, se tem que ser uma letra legível, de acordo com o manual do Enem, em tudo que aparece lá, você só precisa ter uma letra legível. Pode ser horrível, mas legível. Mas o que eu falo é que, se você conseguir caprichar na sua letra, fazer uma letra mais bonitinha para a prova, vai ficar melhor para eles lerem. Quando eles veem um texto mais bonitinho para ler também, já não dá uma vontade maior de ler, fica melhor para correção. Eu gostava bastante sempre de caprichar na minha letra. Se você ver o meu espelho, vai estar bem lá caprichadinho. Eu separava meia hora só para passar limpo, para passar mesmo bonitinho com essa letra. Então, é uma coisa que eu pratiquei bastante para fazer, e eu acho que vale a pena, porque tem uma impressão melhor geral do seu texto. Então, tenta agradar seu corretor, isso vai te dar mais pontos inconscientemente na cabeça deles, embora não esteja na grade do Enem. Mas é basicamente isso, esses foram os oito truques que eu separei para você alavancar sua nota de redação, para você que está travado, que está parado numa nota específica, subir essa nota aqui nos últimos três meses antes do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham perdido alguma coisa. Se você gostou, comenta aqui, se inscreve no canal, ainda vai sair bastante vídeo de redação do Zero aqui. E é isso, eu fico por aqui. Um beijão, muito obrigado e até a próxima!